Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro de tudo eu quero pedir desculpa pela iluminação, tá? Mas já são 7 horas da noite e hoje é segunda-feira e como prometido eu vou tentar, gente, ó eu vou tentar fazer a semana inteira do cardápio aqui de casa, tá? Não é nada, não tem nada assim de especial, nada de diferente, até porque aqui em casa a gente não tem frescura a gente gosta de sustância, então é o velho e bom, arroz com feijão, carne e salada então não é nada fitness, até porque a gente aqui não tá de dieta mas enfim, é tudo muito simples mesmo, tá? Mas como vocês me pediram, tanto no canal como no Facebook também então eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Mas já aviso, não tem nada de especial, é só pra vocês aí terem uma ideia do que tá fazendo aí durante a semana, tá? Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha não liguem, mas olha só, a minha pia tá desse jeito Oi! Aqui essa loucinha aqui é do almoço ainda, tem um pouquinho de louça Então hoje no cardápio nós teremos o filezinho de peixe, né? Então tá aqui, tem que cortar, tem salsinha ali pra cortar também meu feijão já está fervendo ali, já cozinhei, agora eu deixo ele sem pressão só pra dar uma engrossada o arroz já tá pronto e ali eu tô cozinhando algumas batatas não coloquei na pressão nem nada, até porque eu tô com um pouquinho de tempo meu esposo saiu, chega tarde e nós acabamos também de tomar café Vamos lá então, gente, eu vou picar essa salsinha aqui pra poder fazer... eu vou picar, depois eu volto, né? pra mostrar pra vocês e eu vou congelar então um pouco, como eu mostrei pra vocês aí a organização da minha geladeira então me sobra espaço, né? pra guardar tanto feijão que eu cozinhei bastante cozinhei bastante feijão ali e também pra congelar essa salsinha aqui, né? e eu vou fazer os filézinhos aqui de merluza empanado, tá? de uma forma aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? vou deixar de blá 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 e vamos fazer o que interessa, né? então eu vou picar a salsinha e já mostro pra vocês como que eu vou fazer o peixinho empanado e depois do jantar pronto, tá? piquei só mesmo que eu vou usar pro peixe aí depois da janta, se eu tiver com coragem eu pico até porque tem que picar, secar, pra daí congelar, né? então agora eu vou dar atenção mesmo pro peixe então aqui, olha, eu tirei o que? acho que uns 10 minutos antes de começar a gravar pra vocês e ele já descongelou então agora eu vou tirar daqui e vou passar pra um... deixa eu pegar aqui, um potinho vou colocar aqui os peixinhos pra poder temperar aí eu vou temperar só com sal e alho eu tô evitando, sabe? de comprar sazão, essas coisas tô querendo parar de usar esses temperinhos industrializados, sabe? tô querendo usar mais natural, sabe? ah, outra coisa Yolanda, olha aqui eu vi num vídeo seu que você tava falando que será que ainda usam, né? pilãozinho pois é, eu só com o meu alho aqui, viu? isso daqui veio num... num joguinho de caipirinha mas como aqui ninguém bebe, né? o bebido alcoólico o meu marido comprou pra mim achando que era um socador de alho e não era, era de caipirinha aí eu uso pra socar o alho então eu uso socador ainda, tá? pilãozinho pra socar o alho então, deixa eu lavar minha mão aqui pra poder temperar só com sal e alho porque aí não pode ser muito, tá? porque aqui nós vamos ter que dosar o sal porque nós vamos fazer um cremezinho pra poder empanar ele e não pode ser muito salgado senão ninguém come, né? ó, peguei com a mão aqui mesmo um pouquinho de alho e vou temperar esse peixe só pra dar um temperinho né? existem sim no mercado, né? tempero próprio pra peixe e tal mas como eu já falei eu não tô querendo, sabe? esses temperinhos não então, aqui creio que já foi o suficiente que eu peguei bastante ou se você quiser jogar só um salzinho aqui também dá né? porque o peixe ele já vai ficar bom tá? então eu vou deixar aqui um pouquinho pra ele poder pegar o tempero e vamos preparar o creme pra poder empanar tá? eu não vou fazer daquele jeito de passar no ovo e passar na farinha de rosca então eu já vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o cremezinho aí fica aí de dica pra vocês também, tá? eu vi num site que eu não lembro pra variar eu não lembro que site que eu vi mas se eu conseguir achar novamente eu vou deixar aí na caixa caixa de informações aí, tá? na descrição do vídeo aliás então eu vou pegar uma outra tigelinha e vamos fazer aqui então o creme pra poder empanar esses filezinhos aqui bom, então para o creme ali pra gente poder empanar os filézinhos de peixe nós vamos usar o ovo tá? é farinha de trigo pra dar uma engrossada e dar uma liga também ali, né? eu tô usando gente, olha só que legal eu achei esse daqui no mercado eu não conhecia e eu tô com um sério probleminha com glúten sabe? vocês sabem que o glúten não é bom pra saúde e começou a sair umas bolinhas assim na minha perna e eu descobri que é excesso de glúten então eu achei essa farinha aqui de trigo eu não sei se vocês conhecem que ela não tem glúten é do solito o nome monsolim gente, a mesma coisa só que eu reparei que ela é bem bem fininha tá? é muito fininha é um pozinho mesmo sabe? então eu tô usando ela eu não testei ainda com bolo com pão essas coisas até que eu vou fazer um bolo de cenoura eu quero testar pra ver se fica igual mas as outras coisinhas que eu tô usando tá sendo igual sabe? só que sem glúten então muito legal tá? se vocês acharem e quiserem aí experimentar eu recomendo então vamos lá gente esse daqui é não tem uma medida tipo quantidade sabe? eu vou fazer primeiro um ovo uma com um ovo aqui e se acaso não der pra passar todos os filézinhos aí eu faço mais um pouco tá? então eu não sei a quantidade certa né? que vai até porque na receita lá o que eu vi era pra acho que dois quilos de filé e eu tô usando aqui não dá nem meio quilo né? então olha só eu misturei o ovo vou pegar um pouquinho de leite usar só um pouquinho de leite misturar aí aqui nós vamos colocar sal deixa eu pegar o sal tem que tomar cuidado também com o sal aí se você aqui no meu caso eu não posso usar pimenta do reino porque eu não sei se eu sou alérgica mas se eu comer pimenta do reino mesmo que eu não saiba que tenha depois eu fico não sei se atacar meu rinho o que que é se ele até travar minhas pernas tanta dor então eu evito ao máximo pimenta do reino até que quando eu vou comer fora eu já pergunto pimenta do reino mas se você aí gosta tá? coloca aqui pimenta do reino e vamos e vamos então colocar aqui você vai colocando aos poucos e vai mexendo até ficar um ponto de parecendo um creme sabe? então olha só colocando aqui vou mexer que falta me faz um fuê vou poder mexer isso daqui olha só já dissolveu bem o o trigo aqui e ele fica parecendo um creme olha só a consistência dele deixa eu chegar mais perto pra vocês verem olha só essa daqui é o ponto pra poder banhar os filezinhos tá? daí vai colocar o cheiro verde que é a salsinha e a cebolinha agora se vocês não gostarem esse daqui é opcional tá? mas fica uma delícia gente que bonito que fica né? aqui com salsinha e cebolinha esse aqui é opcional tá? se vocês não quiserem não precisa pôr e coloquei ali em cima ali ó tem o prato né? já com papel toalha então agora eu vou passar o filezinho nesse cremezinho aqui e já vou colocar pra fritar tá? ah é aqui não esqueçam de dar uma provadinha tá? pra ver se tá bom de sal tá muito salgado então vamos lá o meu aqui tá bom deixa eu só pegar um garfo ali então olha só vamos pegar o filezinho aqui e passar o cachorro resolveu latir bem agora né? pelo amor de Deus aqui ó vamos passar esse filezinho nesse creme pra colocar pra fritar eu já mostro pra vocês como é que tá fritando tá? vou passar mais aqui aí isso daqui vai fazer em todos os filezinhos tá? olha só passa aqui no no creme e já leva lá pra fritar aí aqui não tem não tem segredo tá? é só esperar dourar dos dois lados e tá pronto o nosso filezinho de peixe vou mostrar pra vocês como é que vai ficar bom pessoal olha só como é que tá ficando o nosso filezinho esse fogão agradece né? ele fica maravilhoso só que é só ir virando até que eles fiquem bem douradinhos um de cada lado olha só que bonitinho que fez né? aqui tem alguns aqui ó esse aqui quase passou do ponto e olha só como é que ficaram os filezinhos todos já fritos e olha só o tantinho só que sobrou né? então pro meu ali foi o suficiente um ovo só então aí vai de acordo com a quantidade que vocês estão fazendo tá? faz isso daqui primeiro se você ver que é bastante já taca dois ovos de uma vez então o meu sobrou só esse daqui acho que tinha nove nove filezinho tá? agora vou pôr um pouquinho só de sal pra dar um gostinho mexer mais um pouquinho e tá pronto o nosso purê agora eu só vou temperar o feijão e jantar bom pessoal acabei então o primeiro dia né? segunda-feira tá aqui o purê de batata ficou bem suave o gosto da margarina mas eu não sei não viu? bem perigoso ele ainda percebeu e não queria comer aqui tá o feijão feijãozinho o arroz lá atrás o filézinho e a salada agora eu vou montar no meu prato daí eu venho finalizar o vídeo tá? bom pessoal então esse daqui foi o meu jantar da segunda-feira olha só arrozinho feijão salada purê e o filézinho lá de merluza bem simples nada de de tão sofisticado e é isso espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e amanhã tem o de terça-feira tá? então beijão a todos e até o próximo vídeo tchau tchau